De repente você se pega numa situação que finalmente o cara que você sempre foi afim vem falar com você, te chama pra sair, passou anos naquela utopia, naquele amor platônico e quando finalmente acontece você... você nega, você não sai com a pessoa finalmente você tem a chance de ser promovido no trabalho e te promovem e perguntam o que você acha disso e você não aceita você sempre tá repetindo padrões, você sempre tá repetindo uma auto-sabotagem, um auto-boicote você tá sempre dando um tiro no seu pé Bom dia, boa tarde, boa noite, seja lá a hora que você estiver vendo isso Bom, estamos começando aí a metade da maratona do amor próprio, estamos no 15º dia e nós vamos começar a expandir para o outro, para a nossa relação com o outro Hoje a gente ainda vai falar aqui, da gente aqui que tem a ver com o outro, mas não é tão a ver com o outro assim Quem é que nunca cometeu uma auto-sabotagem? Quem é que nunca deu um tiro no próprio pé? E aí você fica se perguntando, por que toda situação determinada eu acho dessa forma e eu não consigo avançar? Porque sempre que me perguntam algo relacionado a algum assunto eu não consigo responder eu travo e eu eu não consigo ir em frente padrões repetitivos a gente tem quase uma compulsão como eu falei ontem, a gente falou de compulsão mais alimentar enfim, que pode desencadear em outras compulsões, é verdade que existem várias formas de compulsão, na verdade existe no ser humano uma compulsão por padrões repetitivos é estranho, porque tudo que a gente quer é ser feliz tudo que a gente quer é viver momentos de felicidade, de alegria e afastar de nós a tristeza só que parece que existe uma certa compulsão na autodestruição uma compulsão em se machucar uma compulsão em se boicotar e sabotar é muito difícil ter consciência disso mas a gente pode trabalhar encontrar isso e parar de repetir esses padrões parar de ter esses padrões repetitivos identificar uma auto-sabotagem não é fácil é... como eu falei ah, como é que o cara finalmente dá em cima de mim ele vem falar comigo, eu sempre quis e eu falo não eu passei por isso, tem muita gente que já passou por isso por que que eu não aceitei sair com o cara? por que que eu não disse sim? muito provavelmente, o que que passou pela minha cabeça inconscientemente? eu vivi a minha vida inteira naquela época, eu tinha só 13, 14 anos iludida eu vivi a minha vida inteira querendo ter alguém quando finalmente aconteceu eu peguei 13 anos de vida desejando uma coisa sem ter e uma fração de segundos que eu poderia ter aquela coisa 13 anos de vida falou mais alto 13 anos de vida confortáveis no não eu já tinha o não eu já tinha a impossibilidade era só dentro da minha cabeça então os 13 anos de vida falaram mais alto e não deixaram aquela fração de segundo de possibilidade e a frente tomar conta é a famosa zona de conforto porque as frustrações conhecidas são confortáveis por mais que eu sofra por mais que me machuque é confortável continuar daquele jeito por que o que que pode acontecer se eu não continuar daquele jeito? podem vir novas frustrações eu não sei lidar com essas novas frustrações mas também podem vir novas felicidades como é que a gente vai saber? esse caso que eu tô falando é muito concreto é uma situação que é fácil identificar que foi um alto boicote mas existem outras situações que você não consegue identificar que você tem que parar pra pensar na sua vida por exemplo até a repetição de padrão de família existem formas de auto sabotagem por exemplo a minha mãe me teve com 15 anos tudo que eu vou fazer nessa vida é lutar pra não ter filho cedo porque eu preciso avançar na minha vida e tal aí você vai lá você tem filho com 15 anos também aí vai lá a sua avó também teve filho com 15 anos sabe parece que quanto mais a gente luta por uma coisa a gente contra a gente faz internamente aquilo porque de alguma forma a gente conhece aquilo de alguma forma pra gente aquilo é seguro e estável por mais que doa e machuque e gere sofrimento é uma coisa louca eu tenho um amigo que sempre ouviu que ele não era bom o suficiente que ele nunca ia conseguir um emprego bom que ele nunca ia ser bom o suficiente pra fazer o emprego dele ele tem uma dificuldade enorme de mandar currículo nem de fazer entrevista de mandar currículo quando ele mandava currículo já ficava nervoso quando ele finalmente foi numa entrevista de emprego ele quase morreu quase teve um infarto quase esmaiou que eu tive que ficar muito em cima falando 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 mas é uma coisa que não dá dentro da gente mas conseguiu mas conseguiu ir na entrevista inventou coisa não sabia o que falar fez um monte de merda que não sabia como fazer mas ele estava ele estava quebrando as zonas de conforto dele ele estava quebrando esse padrão de repetitivos que ele nunca tinha conseguido nada ele nunca conseguiu nada porque ele nem tentava era uma coisa dentro da cabeça dele que ele achava que ele era ruim que ele não servia quando ele finalmente conseguiu ir numa entrevista de emprego ele passou pro estágio e ele foi pro estágio e ficou lá um tempo não foi muito tempo mas ficou isso pra mim quando eu falei eu falei pra ele nossa isso foi uma grande de uma vitória você conseguiu quebrar muita coisa você conseguiu sair da sua zona de conforto isso não é fácil você conseguiu parar de se boicotar e de achar que você não merece porque esse auto boicote essa auto sabotagem internamente a gente acha que a gente não merece aquilo a gente não é digno daquilo tem tudo a ver com o fato de você se amar é muito intrínseco tá tudo muito dentro da gente a gente precisa fazer realmente esse trabalho se avaliar mas como é que eu faço pra sair disso como é que eu faço pra exterminar essa coisa da minha vida é muito difícil tá não tô falando que é impossível é muito difícil só que você precisa querer vamos analisar é tudo que é analisar tá o exercício não é nada prático de hoje analisar situações que você está insatisfeita na sua vida vamos chegar assim por exemplo estou satisfeita com a minha vida pessoal não consigo arrumar um namorado tá por que que eu não consigo arrumar um namorado vamos ver todas as situações que eu já tive e oportunidade o que que eu fiz analisa todas as oportunidades que você já teve de ter alguém ah eu já tive quando o cara me chamou ah eu não quis por que que eu não quis tá guarda isso ah não mas aí eu não fui por que que eu não fui não é pra você botar culpa em você não tá mas é pra você analisar por que que você não foi em frente se dependia só de você em frente ou se na sua cabeça você não criou uma paranoia de que o outro na verdade não queria o outro na verdade tava de brincadeira o outro na verdade tava fazendo uma aposta a gente faz isso né porque a gente não não se acha digno não se merece começa a analisar essas situações e se pergunta como eu posso fazer para mudar isso e aí que vai doer aí que vai machucar você vai falar assim então pra próxima vez que você viver uma situação assim eu vou eu vou em frente eu vou tentar na dúvida você tá com dúvida de uma situação específica você já sabe que você tem aquele problema tá na dúvida tenta escolha escolha fazer algo que você ainda não tentou ai Alexandre mas aí eu posso ter novas frustrações novas tristezas você só vai viver as tristezas e as alegrias de uma vida que você escolher você não pode ficar se culpando e se martirizando por não ter vivido algo e você achar que aquele algo seria muito melhor mas se você não escolheu viver aquilo e quando você escolher viver aquilo não vai ser só um mar de rosas você vai viver as alegrias da sua escolha e as tristezas também não adianta ficar idealizando uma utopia louca de que seria muito melhor daquela forma mas eu não consigo e você fica dando chibatada em si mesmo não na dúvida escolha aquilo que você ainda não tentou vai doer vai sofrer vai ter novas novas tristezas novas alegrias vai mas essa é a vida entende que doer vai doer de qualquer forma você vai continuar com o seu sofrimento que você já conhece ou um outro porque se for ruim pode machucar pode doer mas vai ser um outro sofrimento um outro dor só que também pode não ser tá entendendo? tudo tá tá dentro da gente a gente só precisa entender pra que lado a gente vai você vai continuar dentro da sua zona de conforto vamos analisar isso aí vamos pensar analisar não é fácil e responda isso pra você mesmo por que que eu faço isso? eu vou deixar uma listinha de perguntas aqui embaixo na descrição pra você responder que pode te ajudar tá linda? e tamo junto tamo junto amanhã a gente já começa a trabalhar um pouquinho mais na questão do eu e o outro tá bom? se você gostou do vídeo você deixa o joinha você curta compartilha siga nas redes sociais e se você ainda não é inscrito se inscreva no canal tá bom? pra gente ficar junto aqui beijo e até amanhã e aí e aí Obrigado.